Em Santa Fé do Sul, aumento da quantidade de casos de HON1 está preocupando muito moradores e autoridades. As escolas públicas e particulares, inclusive, se uniram para conscientizar os estudantes sobre os cuidados para evitar a doença. Mãos higienizadas antes mesmo de entrar na sala. É hora de ouvir com atenção as orientações da diretora. Como eles são pequenos, eles gostam de chegar e abraçar a professora. E a gente tem muitas atividades, até mesmo de valorização, que tem que ter esse tipo de atividade. Só que assim, nós já estamos fazendo a orientação e mandando para casa também essa orientação, para que não só aconteça isso na escola e também em casa. As principais informações sobre a gripe A já estão coladas no caderno desde o início da semana, em Santa Fé do Sul, noroeste do estado de São Paulo. Filme com orientações também está sendo exibido aos alunos. Fazer essas ações que você está fazendo, como entrar na sala e passar o álcool na mão, por que isso é importante? Para prevenir, para não pegar a gripe H1N1. Ela pode pegar em qualquer um, mas só se a gente lavar a mão certinho, a gente não vai pegar essa gripe. A Secretaria de Saúde tem realizado atividades em todas as escolas públicas e particulares da cidade. Nesta, o bebedouro não pode mais ser compartilhado. Água só no copo ou na garrafinha. A palavra de ordem é prevenção. É importante cada um ter seu copo? Por quê? Por causa que senão a gente vai pegar o vídeo das outras pessoas. Ou passa também. O seu já está até com o nome. É. Já está até personalizado. O trabalho foi intensificado depois que três dos quatro casos de H1N1 confirmados na cidade envolveram dois alunos de escolas municipais e a mãe de um deles. A atenção é sempre prioridade que todo munícipe deve ter e as mães também. Então, cuidado quando seus filhos estiverem com febre. Normalmente, a gripe é uma doença que dá uma febre alta. E tosse, normalmente é uma tosse seca. Então, esses são os principais sintomas relacionados com dor de garganta e que podem evoluir. Então, a gente pede neste momento que os pais que tenham seus filhos com febre, com dor de garganta, que tenham critério e cautela para não estar encaminhando para a escola até que essa criança tenha aí a melhora. E foi por causa dos fortes sintomas que Jéssica trouxe o filho de quatro meses para o hospital. Um dia depois de dar a entrada, o bebê foi diagnosticado com a gripe A. Quatro dias depois da confirmação do filho mais novo, o outro filho de dois anos de Jéssica também foi internado com os mesmos sintomas. Os dois permanecem em isolamento. Apesar de não estarem internados, os pais também estão com suspeita de terem contraído o vírus. É triste, né, de você ver. Ainda mais um já é difícil, dois complica mais, né. Mas a gente tem que ter fé e acreditar, porque o de dois anos é difícil porque ele não tem a vacina do H1N1. Então, onde que acho que preocupa mais a gente, como os pais e os médicos como profissionais, né. Mas a gente está aí na torcida e tem que acreditar que vai dar certo. Além do bebê, que já tem o caso confirmado, outras quatro pessoas com suspeita de terem contraído o vírus H1N1 permanecem internadas em isolamento. Três delas estão aqui na Santa Casa de Santa Fé do Sul. Outro menino de 10 anos de idade foi transferido para Catanduva e está internado na UTI em estado grave. São ao todo 11 pessoas com suspeita da doença na cidade. Neste momento, não é momento de alarme, porque os casos estão em observação, estão bem. E a gente tem monitorado as escolas, a gente tem acompanhado a evolução aí desses pacientes, tanto os positivos quanto os possíveis suspeitos que são do contato dessas crianças.